As imagens foram recuperadas nas redes sociais. No vídeo, publicado por um rapaz, ele relata ter sofrido agressões por um policial no calçadão da praia, no bairro Meia Praia, em Itapema. Mais uma vez eu vim aqui na praia fazer o que eu faço de costume, fumar um baseadinho, ficar de boa, sem ser incomodado. Eu fui agredido covardemente por um policial, vou mostrar ele agora que ele está aqui, ele veio com a namorada dele, em Itapema aqui, muito covardemente, não me deu nem chance de reação, e a gente sabe o que acontece nesse momento, ele vai me agredir de novo. O caso aconteceu no último domingo, no dia 5 de julho. Em seu relato, o agente que aparece nas filmagens é o policial militar do pelotão de patrulha tático de Tijucas, soldado Ramos, que estava de folga no momento em que encontrou o rapaz e alertou que no local não era permitido fazer o uso de entorpecente, como é previsto na lei. Os dois discutiram. Ramos usou da força para conter o rapaz. Após imobilizá-lo, uma guarnição foi acionada. Um termo circunstanciado por posse de drogas foi elaborado contra o jovem.